Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do time, tá? E no vídeo aqui de hoje eu tenho um vídeo pra vocês de como vocês podem estar criando, tá? Um cartoon pelo seu celular. É um cartoon meio bacana que você pode estar pegando a sua foto e estar criando, tá? Que algumas semanas atrás, tipo, mais ou menos duas, eu trouxe um vídeo aqui falando de como você podia estar criando um outline com a sua foto e aí vários de vocês me pediram e cá estou eu trazendo esse vídeo, beleza? Então, enfim, antes de começar esse vídeo aí, não esquece de já deixar o seu like, de se inscrever no canal e também, é claro, tá? Ativar o sininho das notificações pra vocês aí de casa não perderem nenhum novo vídeo. Só lembrando, é muito importante, tá? Que todo mundo aí deixa o like no vídeo que o YouTube está recomendando, tá? Não custa nada e você me ajuda bastante. E também, é claro, não esquece de comentar aqui embaixo a hashtag e o número do seu like. Só colocar a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Só lembrando que o link pra você baixar os aplicativos, tá? E tudo que a gente for usar durante esse vídeo vai estar aqui embaixo, nosso último link na descrição. E se você aí é novo no canal e ainda não sabe baixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Só vocês procurarem aqui embaixo. Bom, galera, como você pode ver, eu estou aqui dentro do celular, tá? A gente está iniciando aqui e está criando o nosso cartão, beleza? Você não está clicando aqui em cima. Vamos vir aqui em importar imagem e clica aqui na opção da imagem, tá? Vai estar abrindo aqui a parte de download. Você vai precisar vir aqui do lado, clicar aqui na sua opção de imagem e estar selecionando uma foto aqui dentro da sua galeria, beleza? Bom, galera, como você pode ver, ficou desse jeito aqui, tá? Já adicionei minha imagem aqui dentro. Pra gente estar começando, você vai precisar clicar aqui em camada. E aí você pode estar duplicando, tá? E colocando outra camada aqui em cima. E aí a gente clica aqui na opção do lápis, beleza? Seleciona aqui essa opção dessa caneta, eu já coloquei aqui. E aí você clica aqui na bolinha e coloca uma tinta preta, beleza? Eu, no caso, já estou aqui com a tinta preta. E aí você vai precisar estar contornando em volta aqui o seu olho, contornar aqui o seu nariz, beleza? Então você vem fazendo aqui o desenho e vem contornando em volta tudo o que você quer estar destacando, tá? No caso aqui, as expressões do rosto, beleza? E aí você vem contornando também aqui todo o contorno aqui de fora do rosto, tá? Vem fazendo tudo certinho. Se você errar, tipo, alguma coisa, você clica aqui embaixo na bolinha e vem na seta em voltar. Ou você clica aqui, vem na opção da borracha e vem apagando, tá? E aí você precisa estar refazendo e deixando tudo certinho. Depois você clica aqui novamente, tá? Na opção da caneta. Você vai precisar estar diminuindo o tamanho, tá? Então você, tipo, pega aqui na tela e passa pro lado esquerdo, que ela vai ficar um pouquinho menor. Ou você passa aqui pro lado direito, beleza? Aqui, ó, puxando pro outro lado, que o risco vai ficar um pouquinho maior. Se você não gostar desse tamanho, você seleciona um outro pincel que tem aqui dentro e pega um tamanho um pouquinho menor, tá? Eu vou estar diminuindo aqui o tamanho, ó. Ó, ficou desse jeito. E aí você consegue estar fazendo outros detalhes, tá? Exemplo, você pode estar fazendo essas outras expressões que tem aqui. Pra não ficar muito marcada, você faz um pouquinho menor. E a opção dos cílios também você pode estar fazendo com essas opções aqui pequenas, tá? Então, ó, tá aqui desse tamanho. Você vem aqui fazendo. E você faz tudo certinho, beleza? E aí você vai precisar estar fazendo, tá? A opção aqui do seu cabelo, a opção aqui da touca. Contornando também aqui o seu pescoço e coisas desse tipo. Pra você estar continuando aqui. E aí, depois que você já colocou aí, tá? Já fez todo o contorno que você queria. Vai demorar um pouquinho de tempo, tá? Então você se dedica aí. Você vai clicar aqui nas camadas. Vai estar pegando essa outra camada, passando aqui pra baixo. E você pode estar clicando aqui no pincel, vindo na tinta e selecionando a tinta que você quiser. No caso, eu vou vir aqui em marrom. E aí eu vou pegar uma cor de pele aqui que seja parecida com a minha. E vou estar passando pra ver se fica legal ou não. Aí aqui você pode estar aumentando o seu pincel. E pode estar passando aqui um pouquinho maior, tá? Pra você ir adicionando a sua cor aqui dentro. E aí você precisar estar pintando todo o seu desenho com essa cor que você selecionou, tá? A cor de pele e a cor da roupa aí você também vai pintando, beleza? Depois você clica aqui, seleciona uma outra cor. Pode ser uma cor aqui também de tom de pele um pouquinho mais clara ou mais escura. E a gente vem fazendo os nossos detalhes aqui dentro, tá? E aí eu peguei um pincel um pouquinho menor e fui pra... E aí depois vem a parte dos detalhes, tá? Que é o que eu acho que demora um pouquinho mais. Você pode estar fazendo detalhes aí no cabelo, pode estar colocando alguns riscos, pode ir dando detalhes aí pra toca. Vai depender bastante aí de como você quer. Você também pode estar colocando aqui a opção, tipo, pra deixar um pouquinho mais claro, mais escuro. Pra dar essa... Meio que a luz que vem direto do nosso rosto, sabe? Pra dar essa sensação e tal. E aí você pode ir criando esses efeitos, beleza? E aí eu fiz o meu aqui rapidinho, tá? E como você pode ver ficou desse jeito. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que ficou. Aqui embaixo tá a minha foto. E aqui tá a opção, beleza? Aqui ó, que eu acabei de fazer. Você pode ir desenhando, dando alguns outros sombreados, deixando aí do jeito que você quiser. Eu vou estar salvando assim mesmo, tá? Que eu gostei, eu achei que ficou bem bacana. Você que tiver mais tempo, você pode ir se dedicando mais. Ou você pode estar usando outras técnicas de desenhos aqui dentro. E aí você clica aqui em compartilhar. Clica salvar no dispositivo. Que o seu cartoon já vai estar pronto, tá? Depois você pode estar colocando ele aí em uma versão de foto. Pra você estar utilizando aí no seu canal do YouTube. No seu WhatsApp, no seu Instagram. Aonde você quiser. Mas então era o próximo nosso vídeo, tá? Se você gostou, não esquece de já deixar o seu like. De se inscrever no canal. Só lembrando, tá? Quem tiver alguma dica, alguma dúvida. Pode estar comentando aqui embaixo. E se você aí, tá? Tem algum tema de vídeo que você queira ver aqui nesse canal. Não esquece aí de comentar aí embaixo, tá? Que é muito importante. E ajuda bastante eu a ter ideias aqui de vídeo pro canal. Falou? Enfim, nossa sala de hoje vai ser pro Neron FF. Se é pra você, obrigado por assistir. Se é pra você, obrigado por assistir. Se é pra você, obrigado por sempre estar acompanhando, tá? E o nosso último salve vai ser pro Jarder GT. Se é pra você, obrigado por assistir. E você aí que tá assistindo, tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo. Comenta aqui embaixo sempre com a hashtag manda salve. Não vale comentar sem hashtag, tá? Então coloca aí hashtag manda salve pra me mandar um salve pra você no nosso próximo vídeo, tá? Se eu já mandei um salve pra você, pode estar comentando novamente. Falou? Não esquece de assistir nossos vídeos anteriores, clicando aqui desse lado. De seguir a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Pra tá acompanhando a gente aí durante essa quarentena. Tem o nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter. E também de ir lá se inscrever nos nossos outros canais que estão aparecendo aqui do lado. E enfim, beijão a todos. Valeu, falou e eu fui!